Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos caindo aqui novamente no Lego O Hobbit, né? Continuar a nossa série. Eu caí aqui do penhasco e vamos aqui continuar mais um vídeo de Lego O Hobbit. Gente, se você tá gostando da série e tá acompanhando a série, né? Deixa o seu like se você é novo no canal, se inscreve, ativa o sino, me segue no Facebook e no Instagram. Muito obrigado. Vamos lá, vamos continuar para a próxima missão. Tem que, aparentemente, fazer aquelas escadas humanas aqui, ó. Com personagens com bastão, né? Deixa eu trocar para outro que tenha bastão. Vamos lá. Esse aqui eu não vi o nome. Subiu. Tá, parece que era só um. Eu achei que era mais de um. Aqui, agora, como é que eu vou subir? Ah, consegui. Achei que eu não ia conseguir subir, mas eu consegui. Vamos lá, gente. Vamos lá para a próxima missão. Cadê a próxima missão? Vou precisar de dois participantes aqui para conseguir concluir essa tarefa. Quebrar essa pedra, né? Desabou ali com todo mundo. Encharcados e exaustos, a companhia se deparou com a entrada de uma enorme caverna vazia. A sorte parecia ter reservado um lugar ideal para esperar o fim da tempestade. Porém, nem tudo era o que parecia. Parece segura. Veja os fogos. Camelas e montanhas raramente são desabitadas. Devíamos esperar nas montanhas até que Gandalf chegasse. Claro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Plataformas na parede para a gente conseguir continuar o nosso caminho. Aqui o Bilbo não consegue subir, porém eu acho que o Ark confuso, que não está aqui comigo, ele ficou lá para trás. Ah, olha só que interessante. Para ele ficar, continuar confuso, eu tenho que bater nele de vez em quando. Eu estou aqui pegando recursos, porque sempre acaba faltando recursos para a gente, né? Então eu já estou aproveitando e pegando o máximo que eu puder aqui. Ok, pegamos bastante coisa. Vamos lá, vamos lá com o Ark confuso, acho que ele consegue subir ali. Consegue. Não é aí não. Pronto, eu acho que a gente vai conseguir agora fazer alguma coisa aqui para o Bilbo. Ou não? Não, achei que a gente ia construir alguma coisa ali para o Bilbo, mas não. Pode ser que seja aqui, é aqui, ó. Mostrei uma pontezinha para o Bilbo vir para cá. Apertar o B, pegamos ali a caveira de novo, vou atirar aqui, ó. Certo, está faltando mais coisas aqui. Agora sim, ó. Uma plataforma de construção, né? A gente vai construir algum objeto aí. O Ark consegue construir? Acho que não. Ou consegue? Consegue. Ele consegue construir. Quinze madeiras. Dez cordas. E dez lingotes de ferro. Eu acho que é ferro isso ali, não é prata não. Ih, eu não tenho os lingotes. Pronto, agora eu tenho. Vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir de primeira. O redondo. Esse é amarelo, está aqui em cima. Por enquanto é só este reto. Este outro menor. Este outro menorzinho aqui embaixo. O que mais? O balde. Este outro aqui. Não, errei. Na verdade, eu errei porque eu apertei no lugar errado. Pronto. Se eu não tivesse errado ali qual que eu tinha clicado ali, tinha dado certinho. De uma vez só. Vamos entrar aí. Agora troca de personagem. Algum deles vai ter que dar ignição nisso aqui, ó. Não, eu não tenho nada. Aham, que beleza, que beleza, precioso. O que é ele, precioso? Está perdido? Meu nome é Bilbo Von C. Eu sou um hobbit do condado e quero deixar de estar assim que possível. Nós serve? Nós serve de caminhos seguros para hobbitses? Ah, então, por que não fazemos um jogo de adivinhas? Ah, sim, sim, é. Não serve de perder. E aí? Bom, não serve de perder, precioso. Nós somos anos. Muito jovem do meu paquete tem rauses mistalhosas. É mais alta que as frondosas. Sobe, sobe, sobe e doce, mas não cresce nem decresce. Vamos lá. A gente vai ter que resolver o enigma do... do Sméagol. Que, aliás, o Sméagol aqui está bem esquisito, né? Ele já é esquisito no filme, mas aqui ele está mais do que o normal que ele já era, né? A gente vai ter que resolver o enigma dele para poder sair daqui. Na verdade, são três enigmas, né? Está ali em cima. Aqui tem algo para construir? Não. O Ark consegue cavar? Também não. Deixa eu pegar os recursos que estamos conseguindo aqui. Conseguindo bastante recursos. Cordas e tudo mais. É... Opa! Tem algo para construir aqui, ó. Ok. A gente deu a primeira resposta ali. Era a montanha. Opa! Hum... Calma, Sméagol. Me deu um tempo para pensar. Ah, aqui tem que subir com um orc confuso, ó. Já estou aproveitando para conseguir bastante recursos, gente. Pegando o máximo de coisas possíveis aqui. Colocar aqui. E girar. Hum... Quebrou o nosso... É... Cata-vento ali. Vamos lá. Vamos lá. Mais um enigma, né? Joguei errado a pedra ali. Calma aí. Deixa o Bilbo. Deixa o Bilbo. Pronto. Agora foi. Construí uma passagem. Certo. E agora? Uma escada? Uma escada. Ah, apareceu de dois personagens ali. Por isso que ele fez a escada, ó. Pronto. Agora sim. Tá, uma... Mesa de construção, gente. Deixa eu acessar aqui. Vamos lá. Dez pedregulhos. Lingotes de bronze. São cinco. Madeira são dez. Pedregulhos são... Ah, tem corda. Corda, cinco. Pedregulhos, dez. Pedregulhos é o que a gente mais tem, né? As pedras ali. Vamos lá. Eu já nem vou me preocupar mais em fazer de primeira porque eu não vou conseguir. Aqui é o pontinho pra cima. Esse outro aqui que é o cabo de vassoura. Esse outro que é o domo. Este outro aqui que é o marrom. E este outro que é o preto. E este outro que é o tampão... É esse aqui, ó. Pronto. Não, pronto não. Agora sim. Não consegui de primeira, infelizmente. Tempo. A resposta é... Tempo. Ah! 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 Vamos lá. Venceu o jogo. Prometamos lhe mostrar a saída. Onde está? Onde está? Ele é o povo! Ele é o povo! Quem teria tanta coragem para vir armado até o meu reino? Esbiões? Ladrões? Assassinos? Anões, sua malevolência. Ladrões? Encontramos eles no pótico de entrada. Eu conheço essa espada! Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Vamos lá, a gente vai brigar agora com o rei orc ali e os outros orquezinhos, né? Então vem, então vem. Ele está cantando, cara. Que engraçado, ele está cantando. Vamos! Vamos! Thorin, escudo de carvalho. Vamos lá. Faltam cinco orcs. Quatro. Tá, eles já chegaram aqui. Falta só mais um. Pronto. E agora? Ah, tem que trocar para o Gendalf, ó. Quando o Gendalf chega lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora o Gendalf está na luta. Aliás, eu nem sei quem eu estou controlando aqui. Cadê eu? Nossa, eu estava lá no canto, cara. Ó, tem que acertar aquele alvo, provavelmente. Pronto. Acertei, caiu na cabeça dele. Vai lá, Gendalf. Não é o Gendalf? Aí. Agora sim, tem que ser dois para atacar ele, né? Certo. A gente vai ter que esperar ele jogar... Naquela caixa de novo para acertar, para pegar na... Cabeça dele, provavelmente. Eu acho. Ó lá, ó. Ih, agora é com... Não. Isso, é com você, é com você, é com você. Não. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Não. Preciso que você mire. Aí, mirou. Ah, não deu certo. Demorou demais. Tem que esperar de novo, ó. Demorou demais. Sai. Eita. Espera aqui. Pronto, acho que agora vai. Não. Foi. Puxa, 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 puxa. Aí, agora foi. Vamos lá, vem aqui. Ataca ele. Não. Só falta mais um. Só falta mais um. Tá nóis. Ó os orcs aqui, ó. Ele fez tipo um ataque especial ali. Ele pegou o Thorin e combinou o ataque. Não, o Thorin não. Era outro. O Thorin tá aqui. Eita, agora esse aqui eu acho que tem que ser com o Gandalf, hein. Isso mesmo. Pronto. Pronto, preciso de mais um. Vem aqui. Acho que agora foi, gente. pequeno. Estou... Se editorialillä. Agora a gente tá fugindo dos orcs, cara. Ah, eu vou parar aqui pra pegar os recursos A gente tá escapando Mas eu preciso de recursos Vamos Aqui eu preciso de dois Aí, pula Vamos lá Dois Eu acho Ué? Acho que pegou no fogo ali Ah não, é do Do marretão Aqui, ó Gandalf Sua vez Não aconteceu nada Ah, agora foi Igual no filme, cara Você ir empurrando ali os orcs ali com aquele Tronco, né? Só que no filme acho que é com a escada Vamos lá Vamos lá, gira esse troço aí Ok Eita Ah, agora tem que encher essas cestas ali Eu acho Com pedras, né? Não é exatamente isso Não que seja exatamente isso Verde Vai acontecer o quê? Ah não, eu acho que tem que deixar todas verdes, ó Ou não? Não Ah não, tinha cor ali mostrando embaixo o que tinha que fazer Eu nem reparei Levantou a ponte pra gente não passar Agora precisava de cordinha, que eu esqueci o nome dele Dori Puxa Puxa, 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 puxa Esse aqui Ah, aqui, ó Tem que cortar as cordas aqui Agora é a parte Ah, agora é a parte da escada, ó Agora eles vão levar a escada Não foi igual do filme, né? Mas é a parte da escada Tá, aqui eu acho que eu Não Eu achei que eu ia precisar de dois ali pra quebrar ali, né? Mas não foi necessário, não São duas equipes, ó Ela lá era a primeira equipe Agora tem a outra equipe aqui Ok, imun, acordam Dá pra passar agora E agora eu preciso de alguém que atire coisas Um arqueiro Muito bem Tchau, 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 tchau Vambora, vambora, vambora Sai daqui Construí-lo em Alguma coisa que eu ainda não sei o que é Preciso de uma Manivela pra lá Deixa eu ver se eu encontro aqui Ah, tá aqui, ó Achei Vamos lá Vamos lá Fazer outra Fazer outra Fazer uma escada humana aqui Calma aí Será que? Por que ele tá me afastando? Agora ele subiu Pronto, agora foi Pronto Opa Foi errado Agora o último Sai, 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 sai nas costas dele, cara. Cai. E agora... Ah, aqui, ó. Agora foi. Vamos ver. Construção de novo, gente. 20 madeiras, 10 cordas e 5 pedras. Vamos lá. Construção rápida aqui. Esse. Esse não. Esse. Este aqui. Este aqui. Este aqui. Este. Pronto. Foi. Consegui. Ok. Será que... E agora com o outro grupo, né? Cadê o Gandalf? Gandalf, precisamos de você. Vem aqui. Caiu um pedregulho ali nos... Nos orcs. E agora a gente precisa, eu acho, do martelão, hein? É, quase isso. A pedra saiu rolando. Caraca, exterminou todo mundo. Agora dá pra descer tranquilo. O que você vai fazer agora, pá? Nossa, agora a gente vai enfrentar o rei Orc. Como eu vou fazer isso, eu não sei. Ainda não. Sai. Sai. Sai daqui. Será que tem que ser os dois assim? Não. Basta ter que esperar o momento certo pra atacar ele. Sai. Sai. Fue. Fue. Agora, agora, agora. Finalmente. Eita, nós. Bom, agora eu já tenho que esperar essa oportunidade de atacar ele. Né? Pra poder vencer. Eita. 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 Caraca, isso que é um ataque. Olha. Sai. Aí. Foi. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Isso. Pronto. Mais um ataque. Falta só mais um. Sai, 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 sai. Sai daqui, Orc. Quero que chegue minha vez. Pra derrotar o chefe. Sai, 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 sai. Já era. Ainda não se cansou. Descansou agora. Vamos lá. Último golpe. Caramba, ainda tem coisa aqui, cara. Olha só. A gente tá caindo e lutando aqui com os Orcs. A gente tá caindo. Só a porta está brincando. Só a porta está brincando. Caramba! Menos uma coisa que você vai fazer. A luz do dia. Vão! O que é isso? Tchau, tchau! Bom, pessoal, conseguimos concluir aqui mais uma fase aqui de Lego O Hobbit, né? Cidade dos Orcs Nível completo Provavelmente vai desbloquear personagens aí, ó Orc confuso Vamos deixar pra ver os outros depois Vamos ver agora mais um pedaço da cena aqui Que vai ter logo a seguir Eu acho que vai ter, né? Geralmente tem Onde está nosso Hobbit? Acho que o vi escorregando quando fomos capturados Eu digo o que aconteceu Mestre Bolseiro viu a oportunidade e aproveitou Não veremos nosso Hobbit outra vez Ele já está bem longe Não Não está Meu Bolseiro Como conseguiu passar pelos Orcs? É, como foi? Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sino Me segue no Instagram E também no Facebook Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu